Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês, pessoal, uma receita de bolo de mandioca bem simples no liquidificador. Mas antes de mais nada eu quero agradecer aos meus elogios. Eu fiquei imensamente feliz sobre as músicas que eu fiz, as composições e postei no canal, pessoal. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que gostaram da minha música, que eu gosto muito de escrever. E agora eu descobri que eu tenho o dom para ser uma compositora. Então eu quero agradecer a vocês e quero falar também que semana que vem vai chegar duas músicas. Uma em homenagem à nossa capital aqui do Mato Grosso, Cuiacuiabá, que eu coloquei o nome de Cuiacuiabá na música, e outra uma sertaneja. E vem mais músicas também por aí. Então vamos aguardar. O bolo que eu vou ensinar hoje, pessoal, é um bolo delicioso de mandioca e bem simples de fazer. E no liquidificador, né? Que é bem prático. Então vamos à receita? Vocês vão precisar de dois copos americanos de leite, cem gramas de mussarela picada, uma colher de fermento, três ovos, uma xícara e meia de açúcar e um quilo ou oitocentas gramas de mandioca. Pessoal, nós vamos untar a forma com manteiga. Vamos untar e reservar essa forma. No liquidificador, pessoal, nós vamos colocar a metade da mandioca. Para não estragar o seu liquidificador, você coloca em duas vezes. Vamos colocar um copo de leite americano e vamos bater. Olha como ficou a massa, pessoal. Agora nós vamos colocar essa massa numa vasilha. Vamos despejar toda a massa na vasilha. E vamos bater a segunda etapa. Vamos colocar de novo a mandioca. E mais um copo de leite. E vamos bater. Vamos bater. Esse bolo é uma delícia. Agora vamos colocar na vasilha. Olha a massa como ficou. Vamos colocar ele na vasilha. e vamos pegar apenas um pouquinho da massa e retornar de novo no liquidificador. Vamos colocar um pouquinho da massa no liquidificador. Da massa da mandioca, que nós acabamos de bater no liquidificador. Vamos colocar uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Os três ovos inteiros. E a 100 gramas de mussarela picada. E uma colher de sopa de fermento. E vamos bater. Depois de batido, nós vamos colocar a massa no restante da outra massa que estava na vasilha. E vamos mexer bem. Olha essa massa. Fica muito bonita, pessoal. Vamos mexer bem. E vamos mexer bem. Vamos mexer bem. E vamos colocar para assar na assadeira. Você pode colocar no forno por uma hora ou até que você veja que ele está assado. Olha que lindo que ficou, pessoal. Agora é só apreciar o delicioso bolo de mandioca. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E muito obrigada por vocês terem assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Fica muito lindo esse bolo. Tchau, 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 tchau.